Obrigado aqui para os leitores do Bloco do Ismael e fale já o que você veio fazer em Curitiba. Oi Ismael, satisfação te encontrar aqui hoje, aqui junto também com o nosso sempre governador, senador Requião, parceiro de muitas lutas. Eu vim hoje aqui para Curitiba para participar da inauguração da Cozinha Solidária do MTST. Essa é a 21ª cozinha no Brasil, que está distribuindo alimento, combatendo a fome, fazendo aquilo que o governo Bolsonaro faz, que deveria garantir o mínimo para esse povo que está na fila do osso. E aproveitei para dar uma passada aqui na casa do Requião para atualizar a conversa. É isso aí, obrigado e boa sorte na agenda. Na verdade, nós combinamos o café da manhã, mas eles chegaram na hora do almoço e o almoço vai ser na cozinha que vai ser inaugurada. É isso aí, obrigado.